Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, hoje eu vim dar uma dica pra vocês Dica de cabelo, gente Quem não tem o cabelo ressecado nesse calor, vai pra praia, vai pra piscina, vai pra cachoeira, enfim A gente tá indo pra tudo quanto é canto, né? Porque a gente quer refrescar Só que daí nossos cabelitos não aguentam, porque principalmente cabelo com química ou cabelo sem química também precisa de tratamento Então, gente, se o seu cabelo está necessitado desses nutrientes que eu vou mostrar aqui agora Então, minha amiga, corre aí na perfumaria, numa farmácia, vale aí que exato, enfim, vale essas lojas aí que vem de produtos de cabelo E vale a Maria Fernandes, que eu tenho certeza que esse produtinho vai estar lá Tenta achar esses produtinhos que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Então, se vocês já curtem esse tipo de vídeo de produtinho de cabelo, dica de cabelo, dica de maquiagem, enfim De tudo isso que envolve a beleza da mulher, minha amiga, já sabe Clica aqui no gostei, se inscreva aqui nesse canal, porque eu sempre tô mostrando coisitas aqui pra vocês Diquinhas maravilhosas, diquinhas baratinhas também, tá? Então, hoje, nada mais é do que os produtinhos da Muriel Cosmético, né? E, gente, eu testei no meu cabelo, no cabelo da Carol Vou deixar passando uma fotinha aqui do cabelo da Carol Vou mostrar um videozinho rapidinho aqui pra vocês verem Gente, é maravilhoso Porque assim, eu passo no meu cabelo, eu vejo o resultado Mas passando no cabelo de outra pessoa, vocês vão ver melhor Então, eu gravei um pouquinho no meu celular, imagina, vai ter aquelas coisas Mas vocês vão ver o resultado desse produtinho Que são esses aqui, que realmente eu estou usando Tá até cabelo aqui pra todo quanto é canto, gente, ó São esses produtinhos aqui, ó Ele caiu aqui, deixa eu ver São esses produtinhos aqui, ó, gente Eles são maravilhosos Eles são da Muriel Cosmético, tá? Aí eu vou testando e conforme eu vou testando, eu vou mostrando aqui pra vocês E veio também a máscara, tá? Vê esses três aqui A máscara, o condicionador e o shampoo Gente, ele é... Ele é liso, ético É... Maria Banana com hidratação lacradora, gente Sabe aquela receitinha que a gente faz em casa, então? É mais ou menos isso, minha amiga A Muriel juntou todos os ingredientes que a gente arruma em casa, né? Nós, mulheres, somos muito inteligentes Fez os produtinhos aqui, ó Tudo aqui nessa embalagem, tá aqui, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Meu cabelo, o cabelo da Carol Porque a gente foi pra praia, foi pra piscina Vocês, quem segue aqui, viu que a gente viajou O cabelo da Carol tava muito ressecado Menina, eu fiz uma hidratação e fiz uma escova no cabelo da Carol Que vocês não tem onção como ficou Vai tá passando aqui pra vocês verem Esse produtinho, ele é maravilhoso Ele é extrato natural de banana, né? Porque banana é bom demais Tem muito nutriente pro nosso cabelo Tanto pro corpo, como pro cabelo Então assim, a gente usa banana pra comer Usa banana pra passar no cabelo E tudo bem, gente Porque é vitamina naturais, né? E ele deixa o cabelo super brilhoso Super hidratado, sabe? Aquele cabelo que tá faltando água Que passou muita química Que tá detonado, minha amiga Eu te indico esse produtinho aqui, ó Da Muriel Você compra esse kitzinho aqui, ó Eu não tenho o produto depois que passa a fazer escova Antes da escova, sabe? Aquele levy Eu queria muito, né? Se eu achar, eu vou comprar Porque eu amei esse produtinho aqui da Muriel E ele, gente Ele tem, deixa eu ver Ele é rico, ó Extrato de banana Rico em potássio Fortalece e diminui a quebra do cabelo Então assim, por exemplo Igual eu uso muita química no meu cabelo E eu percebi que meu cabelo Ultimamente tá quebrando Por quê? Porque, gente Eu passo a tinta no raiz E passo nas pontas Então a cada 15 dias Não tem cabelo que aguente, minha amiga E o que aconteceu? Eu percebi isso Agora eu voltei a fazer como antes Que era o quê? Que era passar na raiz E não passar nas pontas Então eu tô usando só um tom de tinta E tô só passando na raiz, né? E tô utilizando esses produtinhos aqui, ó A máscara de hidratação, gente Ela é maravilhosa Ó, tá vendo? Eu tô usando mesmo, tá vendo? Ó, ela é super consistente Você não precisa passar muito Sabe? Porque ela é muito, muito, muito hidratante Na hora que você passa Você já vê o brilho Vocês vão ver o vídeo que eu vou mostrar Vocês já vão vendo o brilho assim do cabelo Gente, esse kitzinho aqui É sensacional Eu não estou ganhando nada Pra estar falando desses produtos aqui da Muriel Porque vocês sabem Quando o produto é bom Eu venho aqui e indico pra vocês, né? E esses produtos aqui não são caros Porque eu vi ele na... No Armário Infernandes, entendeu? Se você mora aí perto da 25 Aqui próximo Santa Mara Que tem aqui o Armário Infernandes Aí onde você mora aí próximo Tenta ver Porque no Armário Infernandes Eu acho que é o melhor precinho que tem, tá? Então ele tem... É... Eu vou falar Extrato de banana Ele é estético E magnésio 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 Cinco e ferro Então assim Ele tem cinco e ferro Banana É... Posições Que tá nessa massa aqui Vai ajudar o seu cabelo A voltar a ter vida A ter brilho A ter... Como é que se diz? É... Elasticidade no cabelo Porque quando a gente passa muita química Progressiva Vai tirando, né? Os nutrientes do nosso cabelo Então assim A gente tem que primeiro também Se alimentar bem E usar um produtinho maravilhoso Que são esses aqui Da Muriel Então essa foi minha dica Minha amiga Se tu gostou desse vídeo Se tu tá querendo comprar Essas massas Essas produtinhas aqui da Muriel Corre pras perfumarias Próximas da tua casa Vê aí E aproveita e compra Porque esse produtinho aqui Vai hidratar teu cabelo Vai dar brilho Vai dar vida Ele vai voltar A viver o seu cabelo Tá? Então gente Eu tô usando meu cabelo Eu usei já umas três vezes É o que tá? Dá um like aqui pra mim Se inscreva no canal Deixe seus comentários aqui embaixo Se for a primeira vez Estás chegando aqui agora E pode deixar seus comentários E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Bye!